Você já se perguntou por que os cristãos vencedores serão uma minoria nos tempos finais? É uma questão que nos intriga profundamente. Recentemente, exploramos a possibilidade de um número incrivelmente baixo, os 144 mil mencionados em Apocalipse 14.3, e isso nos levou a investigar ainda mais. Hoje, mergulharemos em uma análise profunda, apoiada em exemplos bíblicos e ensinamentos da Bíblia, para compreender por que os fiéis podem se tornar uma minoria em um mundo cada vez mais complexo e cheio de desafios. Prepare-se para uma jornada de reflexão e descobertas, pois juntos exploraremos os motivos que podem moldar o futuro da fé e da humanidade. Este é um vídeo que você não vai querer perder. Vamos lá! O mundo jaz no maligno. 1 João 5,19. Este versículo nos oferece uma visão poderosa do estado atual do mundo, e como ele está mergulhado nas influências malignas. Neste mundo turbulento e repleto de desafios, uma pergunta intrigante surge à mente. Por que os cristãos vencedores, aqueles que seguem a palavra de Deus, podem se tornar uma minoria nos tempos finais? Essa questão nos leva a explorar uma série de fatores que moldam o panorama espiritual da humanidade. Primeiramente, ao investigar as escrituras, encontramos exemplos marcantes de como Deus frequentemente trabalhou com pequenos grupos de fiéis em meio a multidões. Assim como nos tempos bíblicos, quando apenas 120 estavam reunidos no cenáculo no dia de Pentecostes, ou quando Jesus tinha 12 discípulos, mas apenas 3, o viram transfigurado, a história nos ensina que Deus muitas vezes escolhe uma minoria para cumprir seus propósitos divinos. Por quê? Uma das razões pode ser encontrada na perda gradual da credibilidade da palavra de Deus. À medida que a Bíblia perde sua influência e autoridade, a iniquidade cresce, o amor esfria e o mundo se distancia cada vez mais de Deus. O avanço da mídia, especialmente das redes sociais, tem sido uma ferramenta para disseminar ideologias que minam a fé e desafiam a verdade absoluta da Bíblia. Como a infidelidade e a superstição estão começando a ofuscar mesmo os países mais favorecidos pelo cristianismo, e como ideias ímpias estão minando a autoridade das escrituras. Hoje, vemos essas tendências se aprofundando ainda mais, à medida que a sociedade questiona a própria noção de verdade absoluta e dogmas divinos. O mundo está entrando em uma hora mais escura, onde a Bíblia, outrora um farol espiritual, está perdendo destaque. Mas mesmo em meio a essa escuridão espiritual, há uma minoria vigilante, como as Virgens Prudentes de Mateus 25, que amam a vinda do noivo e mantêm acesas as lâmpadas de sua fé. Esta minoria, preparada e atenta, será encontrada pronta para o encontro com o noivo quando ele chegar. Exploraremos mais a fundo esses desafios e oportunidades para os cristãos nos tempos finais. Continuem assistindo para descobrir como podemos permanecer firmes em nossa fé, mesmo quando nos tornamos uma minoria em um mundo em transformação. O rápido progresso das artes mecânicas e a invenção de tecnologias tem tornado a vida mais fácil e indulgente. Embora o progresso seja inegavelmente benéfico, muitas vezes o homem se torna autoconfiante e independente, esquecendo-se de Deus e da sua palavra. À medida que os avanços tecnológicos proliferam, as pessoas tendem a rejeitar a revelação divina, confiando nas trevas que existem dentro delas, em vez da luz da palavra de Deus. Esse afastamento da autoridade divina abre espaço para a crença na relatividade da verdade, onde a verdade se torna subjetiva, variando de pessoa para pessoa. Em nosso mundo atual, testemunhamos como as redes sociais e a mídia podem ser usadas tanto para o bem quanto para o mal. Embora essas plataformas tenham o potencial de disseminar mensagens positivas e inspiradoras, muitas vezes são exploradas para propagar uma cultura maligna, sensual e ostentadora. Como resultado, a credibilidade da palavra de Deus fica cada vez mais comprometida, e a autenticidade da Bíblia, como verdade absoluta, é desafiada. À medida que a sociedade se distancia da fé, os poderes do mundo vindouro perdem influência, e as pessoas se tornam como os outros homens. Essas tendências preocupantes que já foram observadas continuam a afetar a fé nos tempos modernos. É por isso que o apóstolo Paulo, em suas epístolas, advertiu sobre doutrinas estranhas e ideologias que podem contaminar a igreja. Neste contexto desafiador, a minoria que ama a vinda do noivo e mantém sua fé vigilante é mais importante do que nunca. Ela será como as virgens prudentes, pronta para encontrar o noivo quando ele chegar. A rápida objeção crescente em relação ao que é chamado de dogma. Essa objeção, muitas vezes, é usada para questionar as revelações e os mandamentos do Deus Altíssimo, enfraquecendo ainda mais a autoridade das Escrituras. Essa tendência de rejeitar o dogma e a autoridade bíblica é uma ameaça à fé sólida e à verdade absoluta. À medida que essa objeção ganha terreno, a distância entre a igreja e o mundo se alarga. A Bíblia, que era uma âncora espiritual, pode ser relegada a um canto empoeirado de uma livraria com seu valor espiritual muitas vezes esquecido. Nesse cenário desafiador, é mais crucial do que nunca que aqueles que amam a vinda do noivo e mantém a chama da fé acesa se preparem e estejam prontos para o encontro. As advertências ecoam com uma clareza surpreendente em nosso tempo. A infidelidade e a superstição começaram a ofuscar até mesmo os países mais favorecidos pelo cristianismo. Vemos uma correnteza literária ainda mais ousada e infiel que continua a ser publicada pela imprensa. Essa tendência infeliz não poupou jornais, revistas e periódicos, contaminando muitos corações e mentes. Estamos testemunhando como a credibilidade da palavra de Deus e a fé cristã estão enfrentando desafios em nosso tempo. Em meio a essa crescente escuridão espiritual, a minoria que mantém sua fé e vigilância é mais crucial do que nunca. Eles serão como as virgens prudentes, preparadas para a chegada do noivo, mantendo uma reserva de azeite espiritual. À medida que contemplamos essas tendências e desafios, lembramos das palavras de Jesus em Mateus 24, 22, quando ele afirmou a necessidade de abreviar os dias do tempo do fim. Isso nos lembra da urgência de permanecer vigilantes e preparados para a vinda do noivo, mesmo em um mundo em rápida transformação. A história bíblica também nos oferece exemplos inspiradores de como Deus trabalhou com minorias para cumprir seus propósitos divinos. Um desses exemplos é o de Gideão, que tinha uma multidão de mais de 30 mil homens com ele. No entanto, apenas uma minoria compôs o exército que derrotou os Midianitas. O relato de Gideão nos ensina que mesmo quando a situação parece esmagadora, Deus pode usar uma minoria fiel para realizar grandes feitos. Isso nos lembra que o tamanho não é o critério principal, mas a fé, a obediência e a vigilância são cruciais. À medida que exploramos as razões pelas quais os cristãos vencedores podem se tornar uma minoria nos tempos finais, lembramos que na história bíblica encontramos inúmeras vezes em que Deus trabalhou com minorias para cumprir seus propósitos divinos. Pensemos em Noé na Arca. Em um mundo de decadência e pecado, Deus escolheu Noé e sua família, um grupo muito pequeno, para preservar a humanidade e a criação. Apenas oito pessoas foram salvas na Arca de Noé, enquanto o restante do mundo enfrentou o dilúvio. Esse exemplo de Noé e a Arca nos lembra que, mesmo quando a maioria segue um caminho oposto, Deus é capaz de salvar e proteger aqueles que o buscam com fé e obediência. Essa história nos inspira a manter nossa fé firme, independentemente de quão pequena nossa Arca possa parecer em meio à tempestade da vida. Neste momento crucial da história, uma minoria vigilante está se preparando para encontrar o noivo. Eles mantêm a chama da fé acesa, independentemente dos desafios que enfrentam. Eles entendem que não é o tamanho da multidão que importa, mas a profundidade da fé e a firmeza na palavra de Deus. Enquanto o mundo pode esquecer a Bíblia, enquanto ideologias vêm e vão, essa minoria persevera. Eles são como luzes brilhantes em meio à escuridão espiritual, prontos para iluminar o caminho para a verdade. Convidamos você a se juntar a essa minoria vigilante. Continue buscando a verdade, mantenha viva a chama da fé e esteja preparado para o encontro com o noivo. Juntos, podemos enfrentar os desafios e encontrar esperança no poder da fé. Esta é uma jornada que vale a pena trilhar. Que a luz da verdade ilumine o seu caminho, assim como iluminou a Arca de Noé nas águas do dilúvio. Desde a perda gradual da credibilidade da palavra de Deus, até a disseminação de ideologias questionadoras da verdade absoluta, nosso mundo está em constante transformação. Neste momento crucial da história, uma minoria vigilante está se preparando para encontrar o noivo. Eles mantêm a chama da fé acesa, independentemente dos desafios que enfrentam. Eles entendem que não é o tamanho da multidão que importa, mas a profundidade da fé e a firmeza na palavra de Deus. O Senhor virá arrebatar para si aqueles que realmente o amam, que negam a si mesmo, que não vivem como o mundo vive, pois sabem que sua pátria não é aqui. São obedientes e vigilantes. Olham só para Cristo e nada mais. E não se esqueçam de deixar seus comentários aqui embaixo, compartilhando o que essa mensagem significa para vocês. Inscreva-se agora mesmo para receber mais conteúdos edificantes como este. Juntos, vamos seguir na jornada da fé e na preparação para o encontro com o nosso amado Senhor. Amém.